Música Adiós, baby Daí é rampiado O porro bruto Começando a fulera Repetindo agora no seta Que nem puxei uma coqueta Pra você ficar mais alegre Do que pinto no lixo Mais animado Que mosquito E frifa de leão Que quer você não pode Perder Várias pegadinhas do programa Você não pode perder Você vai conhecer qual é a atriz Que gosta de comer brigadeiro com formiga Ainda hoje Você vai conhecer também Uma senhora que tem doutorado Em tirar penteio de sabonete Você vai conhecer também As atrizes que tem mania De ligar a torneira na hora de fazer cocô Pra nem desculpar Meu nome é Daniela e vou participar Do Palavra Premiado Palavra Premiada A palavra premiada é Nelo Repita Nelo Devolve Não Nelo Derrote Não É Nelo Soletre Repórter Não É Nelo Reboque Não É Nelo Quantas sílabas? Lê Sílabas Repita Nelo É revólver? Não É Nelo Me dê uma aplicação na frase Zumbá Zumbá Mangá E tira onda É o mesmo que? Nelo Demonstre Demonstre Ioc Ioc Que é o prato típico daquela cidade Como é o nome? Que os camadas vêm de lá pra cá Rapaz Faz padaria Portugal Lapeca Chefe Comer Menina Vem mulher Novidade Bacônica Eita E o que foi? Tu sabia que a Gisele Bündchen Nunca comeu bucho de boi antes de dormir Claro que o modelo famoso vai comer Neste boi é Chama 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 na droga Papai Marilena Chama que ela vem Chama Babilônia e Sêmer Chama Chama Eu vou dar palgarita A lherim A famosa monga Eu vou falar sobre o sonho da janta Eu só sabe como Alô Oi padarita, tudo bom? Oba, tudo bom Andarita, você poderia pra me ajudar a participar aqui de uma pequena pesquisa? Ah, depende De que se trata? Aqui é do Instituto dos Sonhos E a gente tava querendo saber de algumas pessoas Assim, se tem alguma superstição em relação ao sonho E se o sonho influencia muito no dia dessa pessoa No caso, no seu, entendeu? Não, eu só não interfere em nada Eu não tenho superstição com nada Tanto faz eu ter um sonho bom Como um sonho ruim Graças a Deus Os meus sonhos nunca dão certo Mas você diz graças a Deus Porque você acredita, hein? Não Porque assim como Eu como um sonho bom Eu acharia bom Se acontecesse Também quando eu tenho um sonho ruim Eu não gostaria que acontecesse, entendeu? Eu tô dizendo assim Que graças a Deus Os meus sonhos Nunca foram concretizados Nunca foram realizados Nunca tive êxito dos meus sonhos Graças a Deus Assim, sonho Sonho que você queira dizer Sonhar, dormir, sonhar Pesadelo, coisa Mas sonho não de sonhar Eu acordado a sonhar Puxo de uma coisa Ou comprar uma coisa Ou ir pra um banto Tá entendendo como é que eu quero dizer o sonho? Tô, Dere Tá exatamente isso que eu tava querendo falar Mas você lembra dos sonhos? É difícil lembrar E pesadelo? Pesadelo, sim Às vezes pesadelo Toda a gente acorda Porque a gente tá com um pesadelo Você acorda no meio do pesadelo Você acorda Assustado Você pensa que é verdade Mas depois você cai assim Você vai assim Ah, graças a Deus E aí, graças a Deus Isso é um pesadelo Mas também ali Eu não me interessei não Ah, né? Pois, Adelito Eu queria tanto que tu interpretasse um sonho pra mim Porque eu sonhei com a monga Isso quer dizer o quê? É o quê? Sonhou com o quê? Eu sonhei com você Quem é? Você é quem? Não, porque eu sonhei com a monga E tu não é monga, né? Não, eu acho que é aquele negócio que a sua mãe tem Que peraça com a monga É, mas tu é cabeludo demais A estritinha é monga Vagabundo 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 Você é vergonha Cachorro da monga Mas eu sou monga A monga é muito perigosa Trabalha em circo Exatamente, doutor Essa monga não tem altas tecnologias nacionais e nem internacionais E nem? Muntri nacionais Opa, tudo bom? Tudo bom Tem como chamar monga aí? Chamar quem? Mã Quem? Monga, a tabeluda Vai dar teu c... Seu c... Ei, cadê monga? Monga tá dentro de tua c... Essa regaça que dá mesmo dessa Tu parece que a minha tabeluda igual monga Se conversa c... No c... No c... Quer dizer que tu é defilada, hein? Vai dar teu c... Cara de c... Chame monga, cadê ela? Monga tá no buraco seu c... Tu é imoral igual a monga, viu? Ai, dá-me a hora de c... Seu cara de c... Da peste Ah, mãe, eu tu deixei muito cabeluda, viu? Ai, dá teu c... Viado da peste Tu tira a folga de monga quando ela tá doente? Ah, dá-me a hora de c... Até não ficar, não quente aí nas beiradas Respeito, eu sou um homem, viu? Que homem, seu c... Ahm... Você me deixou outro c... No meio das pernas Vai chamar monga, vai? Vou chamar monga, mas ele tá em cima de tua mãe Ahm... Pra vestido c... Me respeito, eu sou um trabalhador, tá ouvindo? Sim, trabalha, tu é um vador de c... Que tu é Ahm... Seu viado c... Molo da peste Ah, respeito, viu? Só de respeito, seu troço Se tem uma praga de lente no cabelo de monga, hein? Ai, dá-me a hora de c... Moleque Tu tá falando com o homem, tá ouvindo? Tô falando com o homem, tu merece, sabe o quê? Ahm... É uma c... Bem dura, meu c... Seu troço Que monga, hein? A mulher da provada... Mariseta, ela falou da banda da mamãe Dicas de relacionamento Mução, vale a pena ter relacionamento com ex-namorado? Não Quem é isso que não vale nem as bufa Que você não soltou perto dele Dicas de relacionamento Tendência Tendência Ai, no Tendências de hoje Uma dica de Marisolda que vai arrasar Marisolda, uma bolsa que combina com tudo A bolsa que combina com tudo A bolsa tiracol Tiracol? A bolsa tiracol Que combina com tudo É com... Como essa bolsa tiracol? Tem aquelas bolsas... Tem uma bolsa de couro Bonita Tem de uns que é assim Tipo que seja invernizado Né? E escando Assenta com toda a qualidade de roupa Você veste uma roupa preta Ou uma roupa azul A cor que quiser Ela combina E realça com o sal Como é mesmo o modelo da bolsa? A bolsa... Tiracol Tiracol? Eu conheço tiracol Nossa senhora Tendência 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 Beis Beis Tu acredita que a Cacilda Tribufu Tava parada no Encruzilhada E confundiram ela com um despacho de macumba? Acredito nada Oxê foi Chama na grande Vamos ver se pegar Eu quero ver Será, hein? Olha aí Homem, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Homem, homem Alô, já tá aí, tá? Quem? Zé Não Não, aqui não Tem não Zé aqui não Zé o que dele, hein? Zé de quem, irmão? Zé de Cunha Tá filho de Cunha? Não, não conheço o Cunha, não Me diz que é teu primo Zé Cunha Não, Zé Cunha Cunha Só que eu tô sabendo quem é não Zé de Cunha Não, ele é filho de Cunha, Zé Mas eu não conheço Não, não conheço ninguém Com esse nome aqui não Cunha? Não, então chama Maraí Mas conheço ele Mas não tem Mauro aqui não Então, meus vizinhos Não tem nenhum com o nome de Mário não Não, mas não é Mauro não É Mário Mário Mário, meus vizinhos não tem nenhum não Com o nome de Mário não Ah, Mário Ele disse que era Sobrinho de Tião Conhecia muito você Rapaz, tá Tá tendo algum equívoco Eu não tenho essas informações não Mas tem como tu chamar ele É sobrinho de Mário É Tião Ele é muito conhecido aí Não, eu não Meus vizinhos nenhum Tem Tião também não Mas rapaz, eu gastando Ligação Negócio Gente pra resolver Com ele que eu tenho Eu só posso ajudar Que essas informações Não tá batendo não Mas se eu puder ajudar Eu conheço quase todo mundo aqui Rapaz, é o seguinte É pra dar notícia De um cunhado de Mário Que ele tá muito rindo no hospital É um menino Pelo nome de Eurico Tu sabe quem é? Não, eu não tenho conhecido não Tu não sabe nem Quem é Eurico Não, Eurico? Sim Aquele que alisou lentamente O seu Furico É, valeu Filho de rapaz Ei, Magovel Ele só alisou Teve alguma invasão Ai, seu bandido Cuno safado Tripulação Fuleiragem Algorizada O seu nome No estado Noção Notícias Mecânico Do Paraná Tenta fazer sexo Com um macaque De carro E cai de anel Em cima da chave De rota Depois de tirar Moedas, chaves Brincos, cintos Sapato Calça e celular Idosa Fica presa Na porta giratória Do banco Por conta De um piscina Genitália Eita, ligado Noção Notícias Pegando Na vara O peixe O peixe é o cangulo Um dos peixes Que dá instição Agora que eles pescam Mais é o cangulo Branco Que é cangulo Chamado Cangulo de Fernando de Noronha Os pescadores Pescam ele Em água profunda Água funda E o cangulo azul Também de água funda Também Até o couro dele Depois que ele está Cozido Tem muita gente Que come Porque a melhor A melhor A melhor A melhor A substância do cangulo É o couro dele Não é nem a carne É o couro Você pega ele Com anzal pequeno Que ele não pode pegar Num anzal grande Que a boca dele é pequena Anzal pequeno E uma linha Uma linha 60 50 dá pra pegar ele Aí você pega De 5 peixes De uma vez De várias qualidades Cangulo Biquara Mariquita Sapuruna E etc Pegando Navara Diga Diga Como são Enforrubu Negara Estamos na grande Eu vou dar agora Pra Francelina Francelina Sobre preguiça Exatamente Dudo Ela é conhecida Como caxacinha 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 Alô Alô É Francelina É Francelina Aqui é da central Do trabalhador E a gente Tá tendo Muita dificuldade Em preencher Nessas vagas De trabalho Porque as pessoas Andam muito Preguiçosas Sabe A senhora Comanda família Com pessoa De responsabilidade O que a senhora A senhora acha Da preguiça Meu filho Eu acho Que quem Já nasce Com a preguiça Morre Até morrer Morre com a preguiça Porque não tem Como mudar Não é assim Como um vício De fumo A bebida Certo? É demais A dona Francelina Tem gente Que a gente Pesquisa E nota Pela fala Como diz o ditado Que a pessoa Tem preguiça Até de morrer Eu não sei Aí pra morrer Eu acho que aí É que tem Sabe por quê? Porque não tem Quem querer morrer Não é isso? Mas pela experiência Da senhora A senhora acha Que tem remédio Pra preguiça? Não Sei lá Quando é pequenininho Que tem preguiça A gente ainda dá As calmadas Vai à força, né? Mas depois que cresce Ninguém obriga, né? A pior preguiça Qual a opinião Da senhora Francelina? A pior preguiça? É Quando tá com frio Água gelada Eu tenho preguiça Isso aí eu não Nego pra ninguém Não é assim Aquela falta De coragem De ir, entende? Não é preguiça É aquela falta De coragem De enfrentar Aí depois que eu me molho Pronto Eu tô com frio Agora tá com calor Pode vir gelo Ah, tá certo Quando a senhora Tá aqui É Francelina É Tem algum apelido A senhora? Não Só se botaram É porque botaram mesmo Aqui na ficha da senhora Como é? Tá dizendo aqui Que a senhora é conhecida Como Cachacinha Não, Cachacinha Pode ser você, tá? Isso aí é um truque Que você tá passando Não é truque não Porque ele tá com isso aí Deixa essa vergonha Já veio Você tá falando assim Mas tu é Cachacinha, né? É a sua Cachacinha? Eita Tá muito exaltada É muito antigo isso Exaltada Isso é um truque É um truque É um truque É um truque De uma carreta É trocado Mamãe, não é uma preguiça É a falta de coragem Alô Alô, Cachacinha Tá aí, tá? Aqui não tem Nenhuma Cachacinha, tá? Tem É França Linha Cadê ela? Tá no c... Filho do arra... Se for um homem É um viado E se for beber É Cachacinha Meu filho não é viado Não é muito macho Deu Cachacinha Olha Olha É uma pessoa Fica embrancada Exatamente, doutor Essa Cachacinha É uma mulher Muito A clínica A clínica A clínica quer dizer o que? Que ela não bebe muito Bebe só pra almoçar Na hora do almoço Agora Almoço doze vezes É Eu Alô Alô, quem fala? Tô falando É tudo bom A Cachacinha tá aí, tá? Quem é a Cachacinha? É França Linha Não, mas ela não tá aí Eu não sou aí que sou c... Eu sou cor sem vergonha Se tu tá aí e não tá vendo ela Deve estar bêbado Toma no c... Filho do arra... Tu dá o conheço pra ela beber? É o conheço que ela é o mínimo Ai, ai, ai... Fica, filha Moção A hora do crução Vai te lascar Tchau, uau, 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 do santo Três em... Em um Moção No amor Existe duas metades Da mesma laranja? Existe A mulher É o suco Já o homem É o bagaço Moção Esquecer as coisas é normal? É Aproveite e esqueça uma nota de cem real aqui em casa Moção Você tá solteiro? Não Eu tô em carreira solo Com participações especiais Três em... Em um Enquanto isso Ei, quantos anos tem a tua namorada? Setenta e cinco Ela poderia ser tua mãe, ôm É Mas é a sua A cozinha maravilhosa O prato de hoje é sonho de creme Oba, como é que faz? Prepare os ingredientes Misture numa travessa E deixe descansar numa cadeira de balanço Aqueça o forno E quando o creme estiver roncando É porque ele já está sonhando Aí pode servir o sonho de creme Isso não dá certo não, mulher Demora demais Eu quero ver o pipoco Exatamente, doutor Agora Vai lá Vai lá E tem uma mulher pra tua, Marisoldo Tem uma mulher pra tu, dois Morte e febre! Alô Rosa, tudo bom? Tudo? Pra mim tá muito bom não Aconteceu um negócio aí O que? O que? Aconteceu Eu tô ligando pra dar notícia Notícia de quê? Eu soube o que aconteceu, Rosa Não A vida Morreu O que que morreu, menino? Tu não soube não, Rosa Isso é uma brincadeira? Não, Rosa Tu não tá sabendo não? Não, eu não tô sabendo de nada Meu Deus Tu não soube não o que foi Que morreu Quem morreu? Eu me dei É triste demais pra falar assim Ai, meu filho, bora Fala logo, pelo amor de Deus Não, eu tenho Você não soube mesmo não, Rosa? Meu filho, pelo amor de Deus Para que esse negócio não soube não Pô, diga logo Mas Você não soube mesmo não Quem foi que morreu? Não, eu não tô sabendo de nada Olha Você não tá me enganando não, né? Claro que não, né? Ai Sabe quem foi que morreu? Hum De ontem pra hoje Morreu E quem foi que morreu, pelo amor de Deus? Você me fale Porque você fica só me falando E eu não tô sabendo Então você me diga Você tá nervosa? Não, não estou Nervosa? Porque Eu pensei que você já tava sabendo Oh, meu filho, pelo amor de Deus Tu diga logo o que é Eu vou dizer Tu não sabe não mesmo Quem foi que morreu Pô, diga logo Que eu não sei não Se eu soubesse Eu não estaria aqui esperando Você ficar aí só repetindo A mesma coisa sem falar Quem morreu Foi uma galinha Que eu criava Que os meninos mataram Pra comer com cachaça Ah, vá tomando seu Rapaz Você vem com brincadeira Comigo uma hora dez Não, brincadeira não É um sentimento Passa a favor De certo que ela morreu Depois que entrou Dentro da sua boca Por causa do bafo Você até Acho que ela tá ardendo Sua mãe Só podia ser Foi minha junto Com mil reais Pra eu comprar Catatumba Pra enterrar os ossos Dessa galinha Vá tomando seu Seu viado Fofocas do Zão Diz a tua primeira vanda Cantor Belo Diz que tem mania De falar dos seus problemas No carro Quando o GPS Do carro dele Ouviu os problemas Disse assim Pra ajudar Siga em frente Aí os dois choraram Mais um bafo Antes de fazer Redução de estômago André Marques Confessa que não namorava Só ficava Verdade Ficava com vontade De arrumar namorada Mas achava melhor Comer uma lasanha Quatro queijos Isso aí é Impressivo Tô conseguindo nem levantar Da cama O que é que eu faço? Mamífero Pra arranjar a mulher Cê não precisa Levantar da cama não Cê precisa Só levantar Signo de hoje Touro A recicladora de papelão Patrícia Bravanhé Ouvindo pela Nova FM Assim como Traficante de dentadura Fábio Júnior Ouvindo pela Noventa e Três FM De Carnalva dos Dantas São touro Seu Nianianinos Tira a gosto Light Unha do dedo Minguinho Com grude Número para hoje Seis Pra lembrar Quanto tempo demora O enterro De um rico Anjo de hoje Malaui Esse anjo Ensina suplente De vereador A coçar o ouvido Com tampa de caneta No amor É só você Começar a namorar Que vem gente Até de Nárnia Querendo ficar Contigo Frase do dia A vida É uma caixinha De surpresa Já a morte É um caixão Que vem de surpresa Horóscopo da resenha A chulera A chulera Manga rosa É a maior dança Do país Há 20 anos Nesse horário Já sabe Em casa No trabalho No transporte Alternativo Olho pro lado Já vem rindo Mas onde eu tô Ouvindo O moção É o Brasil Primeiro lugar Nesse horário Obrigado a você Graças a sua audiência Agora eu vou dar pra Rui Rui? É o famoso Caipora Rui Rui Vou perguntar assim As perguntas Se ele é sincero mesmo Ele é sincero Se ele é sincero Se é Lé Bisco Lé Eu vou te entender O meu Homem 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 Oi meu irmão Alô Rui Isso Oi Tudo bom? Diga meu joia Tudo jóia Pois é Você tá podendo falar? Pode falar O que tá falando? É rapidinho É que a gente presta serviço Pro FBI E eles tão investigando Muito a sinceridade Do povo brasileiro São algumas perguntas Que a gente vai fazer E pelo tom da sua voz A gente sabe Se você tá mentindo Ou falando a verdade É Primeira situação é Você já mentiu Alguma vez? Mentir todo o prazer de meta Irmão Ai já tá em dúvida Mas eu vou repetir Você já mentiu Algumas vezes? Não É bom falar a verdade Não Mas mentira Que eu digo assim Aquelas mentiras Bem cabeluda Que compromete Se eu sempre mente Não Eu só mento Se você não souber O que é que eu tô falando Agora se eu souber Eu mento não Não adianta né Falar a verdade Mas algumas vezes Assim Você mente né Não Ah deixa eu anotar Você já mentiu Com a sua esposa Dizendo que tava num local E tava em outro Não Nunca Não Fui assim Se você tiver numa festa Né Numa balada E você achar um homem bonito Você assim Tem coragem de dizer pra ele? Irmão Rapaz Eu só falo a verdade Eu não gosto de mentir não E se o filho não for seu Você diz a verdade? Eu não tenho tempo Eu só tô trabalhando Não tenho tempo de ouvir não Desculpa Não Peraí Peraí Eu escuto Não Desculpa Eu tô só Eu tô trabalhando Não tenho tempo de escante Desculpa Viu Tati Mas é rápido Se sua mulher lhe foi a graça Quanto homem no motel Você dizia a verdade? Não Mas eu não tenho interesse Nisso não Eu não tenho interesse Não Me desculpa Não tem não Mas só dizer a verdade Não Mas eu não quero Eu não quero Pronto E sobre Piridete Você fala? Não Não Eu não quero não Me desculpa Eu não quero Não tenho interesse Né Até do mesmo jeito Você tá trabalhando Eu tô também Entendeu? Pronto Depois já sei Eu não sei se eu Não sei se eu trabalho Eu não sei o que Mas eu não quero Desculpa Desculpa É a última Se você pegar Segundo Você vai merecer Dizer a sua mulher Tá bom Menor E o padrão Você não quer Desculpa Eu não quero Não Tá Mas é útil Tá bom Tchau Menor Tchau Rui Alô Eu sou a esposa dele Por que Que ele tá assim Nervoso Ele não pode Mais falar Não E o que Que você quer Com ele É que eu tava Fazendo a pesquisa Com ele Sobre a mentira Aí ele pegou E ficou nervoso E o que Que o donato Você quer saber Com mentira O que é Que você quer saber O que o donato De pesquisa Com o estado Mentira Não era pra você Me dizer Onde é que Tá caipora Tá no P*** Tua mãe E no seu P*** Nem do P*** Tua P*** Viu Ah Você já tá mentindo Se eu P*** P*** E no P*** Seu pai Tá num lugar Perigoso Mamãe É tanta coisa Que tá dentro Da senhora Que daqui um dia Tão mudando Seu nome Pra baú Ixi Recorrer Mãe Oh porro Bruto Exatamente Doutor Será hein Alô Alô Não Diga assim Residência Da caipora Que é cigarro Pois diga Quem é Quem é Quem é Quem é a caipora Porque aqui Que pena Que a caipora Saiu nesse instante Meu filho Ai Rui saiu Que Rui é caipora Né Só se for P*** Sua mãe Viu F*** Ah Deixe de mentira Que eu tô vendo Rui daqui Chame ela aí Caipora É a É sua P*** Pachorro Se é vergonha Vai dar o P*** Vou nada P*** 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 Só não Me ingere Olha Tu não tem isso Quando tu for Pega a latinha Tu vai P*** É demais É demais Cadê o direito Suma do idoso Mãe Oi Oi O que é que deu respeito Respeito o que Mas você O que é que eu paga Fica com os pijambação Só se quer de novo Eu não tô dizendo nada Não são vocês Tão me escuro no banho Meu amigo Você vai procurar o que fazer O que é melhor Vai procurar o que fazer Pois fala a verdade E é todo mundo Diga que você é caipora Que negócio de caipora Rapaz Que negócio de caipora Rapaz Você tá lendo Pra pessoa errada Rapaz Oi Tá vendo Me escuro no banho Mentira Eu não digo é nada Eu exijo Respeito Tá ouvindo Respeito Só se for o respeito Da tua mãe Filho de P*** Oi Já chegou Outro mentiroso Quem é que tá falando Agora Quem tá falando Agora com Com você Eu digo o que é que você tá sentindo Eu tô sentindo que caipora Tá aí Deixa eu falar com ele Não Você vai falar com uma p*** Flipar o seu fila da p*** Não meu Quero falar com o Rui Cai bora Vai fora tua mãe Filha da p*** Rapaz Rapaz A tua mãe Se você já é homem Tu não vem aqui Não tá ligando Eu não vou aí Porque eu sou homem Não tem cigarro Pra levar pra caipora Não Você é um cofre Eu já tenho que fazer Vai dar esse p*** Filha da p*** Cai bora Olha o bicho atrugido Vai de mais Ai Que cara de amor Tu Ah Corridão Vai de LEGOS Vai em Vai 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 em ion Vai em RNeada Vai Cai fora Vai 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 Ai, 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 ai